É isso aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de como fazer em Minecraft Nesse vídeo a gente vai ensinar pra vocês como fazer o alçapão Você vem aqui na porta, na parte de estruturas E pro alçapão você vai precisar de 4 barras de ferro Como a gente já tem, acabei de fazer um alçapão Se você construir alguma coisa subterrânea por exemplo Você vai poder colocar o alçapão fechando essa parte Aqui ó, tem um alçapão aqui Pode ser na entrada por uma mina ou alguma coisa nesse sentido, beleza galera? Bom, esse foi mais um vídeo de como fazer em Minecraft Um vídeo rápido, se você tiver mais alguma dúvida sobre isso Ou sobre qualquer outro assunto do jogo é só deixar aí nos comentários Agradeço a todos vocês por terem assistido Até o próximo vídeo, valeu!